Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos. Muita gente me manda dúvidas para saber a respeito de analgésico para cachorro, como tirar a dor de um cão. Afinal de contas, todo mundo vê o cachorro sofrendo e sofre junto com ele. É super desconfortável a gente ver um animalzinho doente, mancando, com dor, dificuldade para andar, que não quer comer, prostrado, abatido. É super desconfortável ver um animal assim. Tanto é que o maior volume de consultas veterinárias, inclusive eu atendo as consultorias online pelo WhatsApp, o maior volume de atendimentos que eu faço é sempre em horários noturnos, finais de semana e feriados. Porque é o horário que a pessoa está em casa e vê o animal sofrendo, vê o animal angustiado. E você vê o animal e fala assim, não posso ficar sem fazer nada, preciso fazer alguma coisa pelo meu animal. E aí uma das primeiras coisas que as pessoas fazem, assistir os nossos vídeos e comentar é, qual melhor anti-inflamatório para o meu cachorro? Qual melhor remédio analgésico para o meu cachorro? Como tirar a dor do meu cão? E eu vou explicar para você aqui uma receita simples, barata e acessível de forma natural, que provavelmente você tem na sua casa ou você vai procurar ter essa plantinha para você resolver esse problema do seu cão, caso isso venha a acontecer. Beleza? Primeiramente preciso que você fortaleça meu trabalho, sempre que você chegar no nosso vídeo, coloque aqui embaixo a cidade de onde você assiste, coloque o horário que você está assistindo a nossa live, isso é muito importante e eu fico muito feliz de ver vocês. E agora a gente consegue também responder aos comentários e tirar dúvidas dos membros do canal, basta comentar aqui embaixo, vai aparecer seu nome com uma corzinha diferente, eu vou poder dar uma atenção especial para você. Vamos lá! A gente tem que entender que todos os remédios que a gente compra na farmácia, no pet shop ou mesmo no veterinário, quando a gente aplica, são medicamentos sintéticos, são medicamentos artificiais, ou seja, o seu corpo ele é natural e o seu corpo ele usa a sua alimentação para produzir os seus próprios remédios, ou seja, nem sempre quando a gente olha o animal com dor isso é realmente um problema, nem sempre quando eu vejo o meu animal ali prostrado, abatido, mancando, não quer dizer que ele esteja sofrendo, porque a dor ela é benéfica para o nosso corpo, para proteger o nosso corpo. Por exemplo, se você tiver uma unha encravada, você olha a sua unha, está encravada, está doendo, está latejando, está te incomodando, mas nem por isso você fala assim, ah, eu vou tomar um analgésico, eu vou tomar um anti-inflamatório para uma unha encravada. Por quê? Porque você sabe que é alguma coisa pequena, simples, fácil, que vai curar com o tempo. Não necessariamente você precisa de uma intervenção séria, médica, para curar a sua unha encravada. Agora, quando a gente olha o nosso cão, a gente não sabe, pelo fato de a gente não ter esse conhecimento, a gente não sabe se o problema de saúde no meu cão é algo sério, é algo grave, é algo leve. E por isso a gente fica nesse desespero, nessa angústia de, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, vou comprar um remédio, vou dar uma dipirona, fala um remédio, fala o nome de algum produto para me dar para o meu cão para tirar a dor dele. Principalmente quando a gente vê ele mancando, quieto. Só que, às vezes, a dor para esse cão é a única maneira que vai fazer com que esse cão fique quietinho, em repouso, descansando, se resguarde e deixe que o próprio corpo trabalhe para produzir os analgésicos e anti-inflamatórios, para curar e cicatrizar aquele ferimento, que é o que acontece com a gente quando a gente tem uma unha encravada, por exemplo. Eu atendo vários casos onde o problema de saúde no cão era algo leve, mas aquilo acaba se tornando algo grave pelo uso indiscriminado de analgésicos e anti-inflamatórios para esses cães. Por quê? Porque na tentativa de curar, na tentativa de resolver o problema do meu cão, eu dou um analgésico anti-inflamatório que tira a dor desse cão. Imediatamente esse cão que não tem dor, ele faz o quê? Vou correr, vou pular, vou cavar, vou me esbaldar de brincar, porque a dor passou. Ele não sabe que ele está machucado, ele não sabe que ele está em tratamento. Então, uma vez que você tira a dor dele, ele vai querer fazer as estrepolias dele. E isso é o que faz com que, às vezes, um problema leve se torne algo grave, porque se ele tivesse apenas mantido o repouso quando aquela dor era pequena, quando aquele machucado era pequeno, ele teria cicatrizado e teria curado. Mas, como ele começou a fazer movimentos cada vez mais severos e mais bruscos, porque eu não supor ter vê-lo com um pouquinho de dor, o problema acabou se agravando. Tive casos de animais com uma pequena fissura óssea, uma pequena trinca, acabar evoluindo para uma fratura completa ou acabar evoluindo para fraturas expostas e até mesmo quadros onde acabou tendo várias fraturas. Um animal que estava com uma pata fraturada, com uma tala, recém cirurgiado, e aí, por conta de analgésicos, anti-inflamatórios, falta do repouso, o animal acabou fraturando a outra pata. São vários casos que eu já acompanhei com isso. Então, o que eu quero passar para vocês, primeira coisa é, que o medicamento é bom, mas tem que ter cautela para utilizá-lo. Segundo ponto muito importante, que a utilização de medicamentos artificiais, medicamentos que você compra no pet shop e nas farmácias, eles vão enganar o seu corpo, que o seu corpo produz os remédios para você se proteger, mas quando você começa a tomar muitos remédios externos, o seu corpo para de produzir os seus próprios remédios, acaba ficando dependente de uma farmácia. Conhece alguém assim que, ai, acho que vou tomar um remedinho. Às vezes você curaria essa dor de cabeça apenas tomando água, porque a desidratação causa dor de cabeça. Mas é mais fácil você ir na farmácia, você comprar um remédio, você engolir um comprimido, do que você tomar água, do que você ter calma, do que você fazer o repouso. Então, não seja dependente de remédios, nem para você e nem para o seu cão. Esses medicamentos, eles são bons quando existe o fundamento por trás disso. Mas, se eu tomar analgésicos e anti-inflamatórios por muito tempo, isso se torna um problema. Regra de ouro para você. Se não tome, não dê mais do que 7, 10 dias de anti-inflamatório para nenhum animal, sem uma recomendação médica. Em casos de recomendação médica, tudo bem, vá lá. Tem algum profissional avaliando, acompanhando, função do rim, função do fígado, função do coração, para que esse animal possa ter segurança em utilizar o anti-inflamatório. Mas, anti-inflamatório por mais de 10 dias, não faz bem para ninguém. E como é que a gente faz em casos de um animal que tenha realmente uma dor articular, animais idosos, problemas na coluna, dores que nem sempre tem uma correção cirúrgica, tipo de problemas que às vezes a gente não tem um tratamento específico, nem todas as pessoas têm acesso a um cirurgião, a um ortopedista, tomografia, ressonância, raio-x. Nem todas as pessoas têm condições de fazer um procedimento mais elaborado para corrigir alguns problemas de saúde. E às vezes, esse cão acaba tendo uma dor crônica, um processo inflamatório crônico, que persiste durante dias, semanas, meses e até anos. E aí, em períodos de crise, as pessoas têm que recorrer ao anti-inflamatório. Sabendo que o anti-inflamatório não faz bem, você mesmo assim tem que dar, porque é o único recurso que ameniza esse cão, que dá o mínimo de qualidade de vida para esse cão. Sabendo que eu dou um produto para melhorá-lo, eu também estou causando outros problemas para a saúde desse cão. Aqui surge a dica de ouro que eu vou trazer nessa live para vocês. Existe uma planta, uma erva, chamada erva baleeira. Ela tem excelentes propriedades anti-inflamatórias e analgésicas. E você pode utilizar ela. Ela é muito parecida, inclusive, até mesmo com o boldo, até mesmo o sabor dela é um pouco mais amargo. E ela pode ser usada tanto como chá, quanto macerada. A folha é direta, inclusive você encontra a folha desidratada, a folha inteira ou já picadinha. E ela tem um excelente poder analgésico e anti-inflamatório, principalmente com muita segurança para casos duradouros. Onde você vê que você precisará de um analgésico, de um anti-inflamatório durante longos períodos. Você pode diminuir a utilização de anti-inflamatórios e analgésicos externos, os sintéticos da farmácia, por essa erva. Ou até mesmo substituir, em alguns casos, de dores mais leves, ou mesmo a dor persistente. Tenho vários pacientes, para quem me acompanha há mais tempo sabe, eu tenho um grupo de estudos. Pessoas que assistem, que fazem os meus cursos, no Clube Dica do Veterinário, concluem mais de três cursos, e executam todas as aulas, eles emitem o certificado, o diploma de conclusão. Algumas pessoas eu seleciono e trago para o meu grupo de estudos, onde eu passo algumas receitas, algumas ideias para eles seguirem, eles aplicam e me dão feedback do que deu resultado, do que não deu resultado, qual dose que deu resultado, e a gente vai fazendo esse estudo. E com base nisso, eu tenho o meu argumento para dar e validar algumas técnicas para trazer para vocês aqui informações de qualidade. E essa erva baleneira é um dos testes que a gente fez recentemente com alguns animais, e tivemos ótimos resultados. Em alguns casos, substituindo o anti-inflamatório, a gente pôde parar com o anti-inflamatório, e utilizar apenas o chá da erva. Em outros casos, a gente conseguiu diminuir bem a quantidade de dose, ou mesmo diminuir bem o intervalo onde o animal apresentava as crises. Então, algo para você colocar na sua pauta de estudos, e entender um pouco mais sobre essa planta. Inclusive, ela tem potente efeito cicatrizante, ela tem uma leve função antimicrobiana, e uma leve função como protetora gástrica, para evitar as úlceras gástricas. Então, inclusive, fiz uma live completa sobre isso, está aqui no canal, se você não assistiu, assista, onde eu expliquei um pouco mais sobre a questão de doses, quantidades e formas de uso. Não quero que esse vídeo se estenda muito. Espero que tenha valido a pena essa dica para você, esse conhecimento se valeu, compartilha. Se inscreve no canal, comenta aí, para que eu possa acompanhar, trazer cada vez mais conteúdos importantes, relevantes, que possam somar para a qualidade de vida da sua vida, e do seu animalzinho. Grande abraço, tchau!